A partir de agora não podes dizer essas quatro palavras. Margarida, nome completo. Margarida de Lenovo Martins. Estás a pensar em que neste momento? Empinar. Empinar. Tá, fácil. Mas te sentes bem? Ótima. Os pacotes de leite são em que é com o ponto? Amarelo. Alguma vez tempo tiveste de votar? Se eu tive que votar? Quanto tempo tiveste de votar? Quando estava em Macau. E cá em Portugal? Tinha vagar, podia ir votar e fui. Venezuela, gaidou ou maduro? Venho ao diabo e escolha. Sim, certo. Que horas são agora, sabes? 5 para a meia-noite. Está bem, está certo. Conta-me uma coisa que tu aches que eu não sei. Com quem é que eu estava naquele dia que me ligaste e ficaste muito ofendida porque eu não fui ter contido? Não, Céssia, não, perdeste! Ela disse que não, perdeu! Não, está feito! Não podes acabar! Acabaste de dizer que não. Está feito, o time alto foi feito, mas ainda vou andar para programar isso aqui. Olha, nós, eu vou deslocar, nós nunca fizemos isto na história do programa e basicamente, como disseste que não, eu vou-te propor uma coisa, porque és uma mulher que sabes televisão, mais do que eu, na verdade. Está aqui um auricular que está ligado à nossa regi. A Margarida vai estar o resto do programa com um dos estesóricos lá no ouvido. A alguma altura, alguém há-te falar contigo e pronto, e ficas só a ouvir. Eu tenho que esconder... Imagina que estás a ouvir o jogo na tecnia enquanto estás aqui a fazer isto. Está certíssimo? Está ótimo, então não está bom. Está bom? Olá, boa noite, como está? Estás a ouvir bem? Estás a ouvir alguma coisa? Está ótimo. E queres que eu esconder isto ou posso... Não, 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 podes ficar com isto na mão. Podes ficar com isto na mão. Eu gostava de ter feito este jogo convosco, não dizer nem sim, nem não, nem positivo ou negativo. Ai, que horroroso! Era maravilhoso, não vias a amiga Olga? Não. Ok.